Música Na parte final do programa de gente da nossa, eu quero desejar mais uma vez a todos um feliz carnaval e também um feliz dia de São Valentim. Este fim de semana é um pouco confuso porque alguns dos clubes estão a celebrar o carnaval com danças de carnaval, com bailes de carnaval outros com aquelas danças típicas da Ilha Terceira e bailinhos da Ilha Terceira e depois temos outros que estão a celebrar o dia de São Valentim e esses com outro tipo de festa, obviamente. Gente nossa encontra-se em Caio Cococuba a celebrar também os duplos, tanto o carnaval como o dia de São Valentim com muitos amigos do nosso programa de televisão e depois vamos então apresentar essas imagens pode acompanhar algumas das imagens diretamente de Caio Cocco no nosso portal da gente tv.com no Facebook ou também na minha página do Facebook e do César e do Mátio Correia acompanha-nos se tiver oportunidade e se não, espero para ver aqui na televisão. Estamos mesmo no final do programa de gente da nossa e sim temos discussões para Santo Cristo e Fátima é só deixar o seu nome e número e depois vamos entrar em contato consigo para lhe dar mais informação. Um beijinho a todos, até para a semana, tenham um bom dia de São Valentim e também um bom carnaval para todos.